Luzes na galáxia e forças pra se levar não vai cair É, o ano tá acabando, então esse é o momento perfeito pra fazer aquela lista de melhores quadrinhos É uma lista bem pessoal, né, basicamente o que eu li, sendo que o critério é o seguinte Tem quadrinhos lançados apenas em 2016, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos Importante destacar isso, sendo que a lista tá completa aqui na descrição do vídeo pra tu não te perder Originalmente era pra te dar os quadrinhos, só que aí eu fui me empolgando, empolgando e aí ficamos com 14 Primeiro o Soldador Subaquático, que eu já tinha lido, mas saiu no Brasil esse ano pela editora Amino E é muito legal, procura dar uma lida, ele é escrito e desenhado pelo Jeff Lemire Que é um dos grandes amados aqui desse canal, junto com o Aaron Ellis E ele conta a história de um cara obcecado pelo seu trabalho, né, um soldador Que vai buscar nas profundezas do oceano resolver problemas do seu passado É um quadrinho bem humano, assim, quando tu termina ele mexe contigo Sendo que a descrição aqui atrás é perfeita É o melhor episódio não filmado de Além da Imaginação Esse ano também saiu por aqui o Morte e Cigarros, né, o último encadernado do Constantine pela Vertigo E que final legal, sabe, final emocionante e que de certa forma conseguiu amarrar toda a trajetória do Constantine E do que a revista dele trata Ah, é um final que ninguém entendeu? É, mas foi bacana, foi legal Ah, Juiz Dredge América Isso aqui é muito legal, é considerado por alguns críticos a melhor história do Juiz Dredge de todos os tempos E é legal que ela discute temas que são parte do universo Juiz Dredge, né Que é liberdade de expressão, autoritarismo E ele acaba virando uma ficção científica louca misturada com história de amor bizarra É muito bom, muito bom Então, eu já falei algumas vezes aqui no canal que Você é um Babaca Bernardo é muito bom Mas, como são os melhores do ano, eu tenho que falar de novo Esse gibi, ele tem sacado as fenomenais pra tratar sobre o tema dele, né, que é a rotina E ele conta uma história de amor bem bonita, né A Carol também gostou bastante, provavelmente estará entre os melhores do ano dela se ela fizer um vídeo Eu acho que o Despertar de Cthulhu também merece um destaque pela iniciativa, né A editora Draco, basicamente, uniu vários quadrinistas brasileiros pra contar contos de horror Inspirados no universo Lovecraft E foi muito legal, sabe Horror de verdade, assim, cara E tem uns bichos, assim, muito bizarros, né Começar pela capa aqui, cara Provavelmente deve ser assim que o Lovecraft imaginava as criaturas dele Eu resolvi incluir também as Guerras Secretas Que, minha opinião, tá Melhor mega saga da Marvel de todos os tempos Os caras conseguiram Já faz um ano que eu li Então eu digeri um pouco melhor Eu acho que eu posso falar isso Sensacional, assim Ele presta uma homenagem ao Quarteto Fantástico, né Família Fundamental da Marvel Misturando conceitos de filosofia, religião Cara, lê isso, tá E é muito bem desenhado pelo Osad Hibic Embora eu não tenha saído ainda no Brasil Mas eu acho que também o Rebirth da DC, né O Renascimento também merece algum destaque Que pra mim é o Batman do Tom King Ele conseguiu trazer elementos clássicos do Batman Alguns clichês das histórias E ao mesmo tempo colocou coisas novas em Gotha, né Por exemplo, ele colocou um super-homem e uma super-girl Vivendo junto com o Batman E é o Tom King Tudo que ele escreve é no mínimo sensacional Também a gente não pode esquecer que esse ano A gente teve o fim de Miracleman publicado no Brasil E sinceramente, assim, quando eu terminei de ler o Miracleman Basicamente, todas as histórias em quadrinhos super-heróis Pra mim perderam três pontos Sabe por quê? Velho, o que o cara fez aqui nos anos 80 é genial Ele basicamente contou o final mais coerente Pra uma história de um ser com poderes divinos Tipo, cara, o super-homem Tu começa a enxergar diferente o super-homem Quando tu vê o que foi escrito aqui no Miracleman Um outro quadrinho nacional legal que saiu esse ano Foi Uma Noite em Lainfer Do David Kalil Onde basicamente ele se inspira Uma Noite na Taverna, um clássico da literatura E adapta um pouco a história E coloca alguns pintores como personagens principais São vários contos que envolvem amor, depravação, incesto, morte E eu admito que eu me sinto um pouco perturbado Por gostar desse tipo de coisa Mas o quadrinho é muito bom, cara Tu não consegue parar de ler Tá, não, não, não E outro que eu não consegui parar de ler Que eu preciso comentar Que foi uma leitura agora do final do ano Eu lia há um dia É o Patient do Daniel Close Eu não posso falar muito sobre ele Porque eu acho que é legal tu ter a mesma impressão que eu tive Eu fui pra ler ele sem saber absolutamente nada E a minha cabeça explodiu umas três vezes É um quadrinho que seria uma história de amor Envolvendo tempo e psicodelia Cara, procura ler Vai sair ano que vem aqui no Brasil Pela editora Nemo Então é uma boa tu anotar aí E nos Estados Unidos ele ficou como um dos melhores do ano Em várias listas Esse ano também saiu no Brasil O Legado de Júpiter Do Mark Miller Com desenhos do Frank Whiteley Que eu não tenho aqui Porque eu deixei lá no Pelota Então eu espero recuperar logo Mas é um gibi que eu acho que merece um destaque Embora ele não tenha nada de novo Nossa, é muito bacana como ele trabalha A questão das gerações de super-heróis O legado, né A mudança de perspectiva da própria sociedade Da geração de hoje É realmente muito bom E cara, são dois mestres os quadrinhos Escrevendo e desenhando Agora eu só torço pra que o volume 2 Ele termine legal a história Já tá em Prevenda na Amazon Eu mal posso parar pra ser isso aí Esse ano também foi publicado no Brasil O volume 3 de Saga pela Devir Naquela edição em capa dura deles E assim, cara Se tu não tinha te convencido até agora Que Saga é muito bom E por isso que é tão premiado E tão elogiado lá nos Estados Unidos Eu acho que nesse volume 3 As coisas ficam mais claras, sabe Aqui realmente é coisa O Brian, ele costura a história De todos os personagens que ele tá trabalhando E é de tirar o fôlego Eu mal posso parar pra continuar lendo Saga Porque eu parei nesse volume mesmo E já tem uns 3 ali me esperando na prateleira Ah, cara Eu não posso esquecer de uma coisa Agora que bom que eu lembrei Visão Visão merece estar nessa lista Embora também ainda não tenha saído no Brasil, né Ele faz parte dessa Dessa nova iniciativa da Marvel Que recém estreou E ele vai sair em capa dura, né Aqui pela Panini Cara, Visão é um quadrinho Que é difícil até de explicar Por que que ele é tão legal É com certeza o GB mais legal de super-heróis Saiu esse ano nos Estados Unidos E também o mais senso de se ler Trata sobre mentiras Medo, assassinato Não é à toa que estão chamando de Watchmen da Marvel Talvez estejam exagerando um pouco Mas mesmo assim é realmente incrível Eu não quero elevar muito A ter expectativa, assim Mas eu gostei muito, sabe E o mundo inteiro gostou Então vai sempre desconfiando Quando for ler qualquer um desses GBs da lista Assim, né Não pensa Cara, vou ler a melhor história do ano Enfim, é sempre bom E de expectativa baixa Mas os quadrinhos são muito legais E o Ruínas também acho que merece um destaque Assim, pra mim não é o melhor do ano Assim, não entraria no meu top 5, por exemplo Mas é legal, né A gente tem o Sai no Brasil pela Marsupial E aqui a gente tem o Peter Cupper Contando uma história Sobre relacionamentos Desejos Expectativas de vida Realização pessoal E sobre uma borboleta Tem uma borboleta aqui Eu não tô brincando, tá Um dos personagens é realmente Uma borboleta, né Além do casal A Carol também gostou Ele é bem emocionante Assim, ele vai te ensinar alguma coisa Assim, sabe É uma trajetória de vida Que eu acho que vale a pena Tu dar uma lida Eu acho que eu falei de tudo Acho que foram os 14 já Bom, acho que é isso Então agora eu tenho o momento De comentar embaixo Quais quadrinhos estão faltando Nessa lista, tá Eu vou, pra tu não te perder Eu vou deixar a lista completa Aqui na descrição do vídeo Direitinho, cada título Onde tu pode encontrar também, né Então se tu comprar pelos links do canal Tu já dá uma ajuda Sendo que a Saraiva Tá com desconto progressivo, tá Então dá pra fazer uns combos bem legais Conseguir umas coisas Até com 50% de desconto Comenta aí o que que faltou Nessa lista O que que tu leu de mais legal Pra mais pessoas Olharem esses comentários E assim Engrandecerem seu conhecimento Sobre quadrinhos É isso, tá Espero que teu Natal Tenha sido legal Tchau Tchau